Pois muito que bem, tem treta, tem babado, tem polêmica e é claro que eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega pipoca, porque tá babado. Olha só, ontem, antes da dinâmica toda que deu aquela treta colossal que eu te contei todos os detalhes e você pode conferir aqui nos cards de informação, pois bem, a Petala e a Bia conversaram sobre antigas provas de escola e faculdade enquanto estavam esperando a continuação da dinâmica. A Petala revelou que pedia ajuda pra irmã dela nas provas da faculdade. O professor entregava, eu tirava a foto rapidinho e mandava pra ela e já guardava o celular. Aí era de direito e ela respondia tipo 1A, 2B, era só 10. A Petala falava isso dizendo que recebia as respostas pelo smartwatch. A Bia disse que colocava as respostas na perna ou na garrafinha d'água. Uma vez tinha um menino que gostava de mim e ele fez a minha prova. A gente trocou de prova e aí no final a gente trocou rapidão. Tirei 10. A Deolane ainda comentou a postura das gurias. Nossa, muito top, tira 10 colando. Nossa, disse a Deolane, né, criticando as duas. Pois bem, a Babi ficou muito abalada depois daquele embate que ela teve com a Deolane na dinâmica e eu contei os detalhes ontem. Ela realmente pensou em desistir do programa. Depois de conversar com a produção no closet pedindo a proteção fora da fazenda, ela chorou muito no quarto e desabafou com o Irã e com a Kerline. A Kerline chegou a falar pra ela, você pode tentar se acalmar. E ela, eu vou ter que realmente botar na balança, tá, porque eu não sei. Não tá compensando. O programa não vai me dar o que pra mim é mais valioso do que 1 milhão e meio proteção. Eles não vão me dar, nem sei até onde eu vou. Aí o Irã falou, sai com o psicológico abalado, vai gastar 1 milhão e meio pra te proteger. Aí, né, ela falou sobre a Deolane. Uma mulher que tem não sei quantos seguidores, que tem influência que ela tem, que tem o poder que ela tem, ela tá fazendo todo tipo de ameaça aqui dentro. E violência. E de dizer que não vai dar em nada, eu não vou ter a paz, a tranquilidade, eu não vou ter proteção, eu que me vire. Aí depois qualquer coisa que acontece é isso, eu que me vire. Eu não vale 1 milhão e meio, não vale continuar aqui passando o que a gente tá passando pra não dar em nada. Ainda tem isso, vontade de sair e ser esquecida do programa. Não participo mais de nada, melhor sair como uma medrosa, mas aí deixa ela em paz pra brilhar aqui dentro, pra fazer as ameaças dela. Prefiro pela minha vida não perder a sanidade. A Kerini ainda tentou consolar ela, né, dizendo pra ela não sair, que eles não vão deixar ela sair. E aí a Babi respondeu, amiga, eu não tô afim. Aí o Irã tenta ignorar esses últimos dias antes da roça. E a Babi como? Com as dinâmicas? Bom, o lance é o seguinte, tá? A Babi conversou mesmo com a produção depois de toda essa treta. A Deolane peitou a Kerini e a Babi, e no final da dinâmica as duas ainda bateram boca. A Babi falou pra Deolane que ameaçou ela várias vezes, e a Deolane disse que isso tudo não ia dar em nada. As duas se xingaram depois disso, e a Deolane depois tava se justificando pro Irã, aquela desdenha da profissão dela, aquela coisa toda. E aí no quarto a Babi falou, me ameaçou pro Brasil inteiro de me dar uma surra, de me pegar lá fora, e a reverberação disso lá fora com os haters. Como é que é isso, gente? Como é que pode ficar impune? Uma ameaça? Se isso não é crime, eu não sei mais o que que é. Eu não sei. Vai esperar eu apanhar? Eu levar uma surra pra dizer que é crime? Eu não tô entendendo. Como que a Fazenda então me protege? Porque depois que acabou, acabou. Aí sou eu que me ferro? Vai esperar eu levar uma surra? Até mesmo ela incita o público dela de me baterem. E o Irã e a Kerline concordaram. Depois, a Babi entrou no closet pra falar com a produção, chorou pedindo essa proteção, dizendo que foi ameaçada. A Pedra e a Deolane tentaram escutar, mas a Kerline não deixou, né? Eu falei todos os detalhes pra vocês ontem aqui no canal. Pois bem, depois desse primeiro atendimento no closet, eles participaram de uma segunda dinâmica. Segunda dinâmica é essa que a Babi volta muito abalada ainda. A gente não pôde ver essa dinâmica. Escutou-se só os gritos quando as câmeras estavam nos animais. Gritos tão altos que até o próprio pavão começou a gritar, porque eram gritos desesperadores, gritos muito altos mesmo. E quando a câmera volta e volta pra sala, a Babi chega completamente abalada. Tão abalada que ela vai de novo pro closet receber atendimento médico. Ela ficou lá por bastante tempo. Tanto tempo que, né, o jantar que tava ali pro grupo B demorou a acontecer, porque eles estavam esperando a Babi voltar desse atendimento, tá? E ela volta do atendimento ainda muito abalada. Pois bem, já sobre a Babi, a Deolane não poupou críticas e disse ela é uma pessoa amarga e vai continuar assim. Aí fica dando uma de coitada chorando. Ela disse, inclusive, que a Babi não segura o rojão e fica chorando por aí. E ela disse, inclusive, que isso tudo da Babi é só drama. Depois, durante, né, depois da dinâmica e tal, a Deolane falou que ficou com vontade de jogar a pessoa no fogo e que, inclusive, ficou com vontade também de puxar o cabelo da Kerline durante a briga. Pois bem, ainda falando da Deolane, quando ela tava no quarto com a Babi e com a Moranguinho, então o grupo B sai do quarto, fica na sala e o grupo A vai pro quarto. E aí as meninas estavam por lá. E aí a Deolane comentou que há muito tempo não briga com ninguém. Nossa, há muitos anos eu não saio na mão com ninguém. E a Moranguinho, mas tá super afim de relembrar esses velhos tempos, né? E aí a Deolane contou que a última vez que ela brigou foi com o Kevin, o ex-marido dela. A última vez foi eu e o Kevin. Tomei uma queda do caramba. Fiquei com uma raiva, foi no banheiro. Meu Deus, que fase. Ela ainda disse pras gurias que não quer lembrar desses momentos ruins, né, desses momentos difíceis que o casal passou. Eu não gosto nem de lembrar. Eu quero lembrar só dos momentos bons. Pois bem. Aí, toda a repercussão nas redes sociais, aquela treta toda, é claro que os ADMs se posicionaram, né? E os da Babi disseram o seguinte. Queridos, esse é o nosso posicionamento oficial mediante aos últimos acontecimentos com a Babi, nossa participante que tá na Fazenda. Agradecemos aos fãs, amigos e seguidores o apoio. Juntos somos mais fortes. Obrigado em nome do time Babi Borges. E aí, na nota, era uma nota de repúdio. Repudiamos toda e qualquer forma de agressão, seja ela verbal ou física. Repudiamos não só quando nossa participante é a vítima, mas a de qualquer participante. É inadmissível qualquer um passar por essa situação e o agressor, após ameaçar, ainda sugerir que a lei não se cumprirá e que ficará impune. O crime de ameaça é previsto no artigo 147 do Código Penal e consiste no ato de ameaçar alguém por palavras, gestos ou outros meios de lhe causar mal injusto e grave. E como punição, a lei determina detenção de um a seis meses ou multa. Já o crime de lesão corporal, previsto no artigo 129, prevê que o ofender à integridade corporal ou à saúde de outrem, pena de detenção de três meses a um ano. Assim, a presente nota serve para repudiar toda e qualquer forma de agressão a qualquer participante, pois pregamos um jogo limpo e sem violência. Bom, a tag Aurora apoia ameaça chegou a ficar no segundo assunto mais falado do Twitter, tá? E a Kerline também se pronunciou, né? Os ADMs dela lá no Twitter também colocaram uma nota para a imprensa. Neste domingo, dia 20, Kerline foi mais uma vez ameaçada, acusada e ofendida pela advogada Deolane Bezerra. Durante a dinâmica, com o intuito de intimidar a Kerline, ela foi para cima e a ameaçou. Além de citar mais uma vez a trollagem que Maurício Meirelles fez entre ela e a Ker, com a intenção de emplacar essa mentira para o público, reiteramos que a Kerline participou de um programa de trollagem em que isso está sendo tirado de contexto pela Deolane, a fim de mais uma vez tentar descredibilizá-la. O que mais me surpreende é uma mulher que se diz tão superior em entender de leis agir dessa forma, completamente sem escrúpulos e sem respeito algum por seus adversários. Repudiamos esse jogo baseado em verdades, ameaças constantes e brigas repetitivas, pois, na falta de argumentos, parte para fake news e intimidações. Babado, né? Bom, agora corta de volta para casa, teve queixa para a produção. Depois da dinâmica, o Irã conversou com o André na cozinha e comentou sobre a produção da fazenda. Ele disse, acho que a produção não podia permitir isso. Não podia, cara. Aí o André, é, mas nós não sabemos o que vai acontecer. Parece que tem alguma outra ação montada. Eles não iriam parar assim. Em outro momento, quando a Babi estava conversando com o Irã e a Kerline, também houve mais reclamações ao comportamento da Deolane. E a Babi disse, qualquer coisa que acontecer é isso. Eu que me vire comigo mesma. Pois bem, já o grupo A estava montando as suas estratégias para a votação. Pétala, Morango, Deolane e Bia conversaram sobre a próxima votação. E a Pétala sugeriu que todas elas votassem no Irã. E a Morango respondeu, a única coisa que está mudando ali é a Baia, porque eu falei que eu puxaria o André, mas vocês estão falando o Kerline. E ela não, puxa o André. Se o poder do Lampião puder fazer alguma coisa, a Pétala bota a Kerline. A Deolane também comentou que não pegaria bem se a Moranguinho puxasse a Kerline, depois de toda a confusão com o André. Só que a Morango não concordou. E ela olha, mas eu não tenho essa preocupação, sabe por quê? Porque é reta final do jogo. A gente não pode pensar desse jeito. A gente tem que jogar para ganhar. E a Deolane, ai amiga, isso é emoção pura. Por quê? A Deolane acha que a Morango tem que jogar com o que seria a coerência. Só que a Morango acha que tem que jogar de uma forma mais inteligente. Mandar quem ela acha que vai sair e que para ela poder ir mais longe no jogo. A Bia concordou com a Morango, mas a Deolane não. E a Morango ficou um pouco intimidada com isso. Será que a Morango vai acatar as ordens da doutora? Ou vai ir pelo coração dela? O que você acha? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber, tá? Daqui a pouco, meio dia, eu estou de volta com mais um vídeo recheado de muita informação para você. Te espero. Até mais. Tchau, tchau.